Você insistindo que é melhor você deixar sua secretária, uma orçamentista, passar valores de tratamento para o seu paciente, que isso é uma perda de tempo, isso está impedindo você de dobrar o faturamento do seu consultório. Isso mesmo, isso está prejudicando que você dobre o faturamento do seu consultório. Eu sou a Nanda Macdovell e aqui no meu canal eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento dos seus consultórios através da atração de paciente high ticket, ou seja, trabalhando menos e sem fazer blogueiragem na internet, porque nesse método você não precisa fazer um único post nem aparecer na internet se você não quiser para atrair paciente. E quando eu conheci a doutora Letícia Silveira, ela também achava isso. E nessa época ela tinha acabado de ter a primeira filhinha dela e ela estava na época de reformas do consultório dela em Gurupi, em Tocantins. E eu me lembro exatamente dela me falando, ai Nanda, não dá tempo, tá funcionando assim, a minha secretária, meu orçamentista que passa o valor dos tratamentos direto para os pacientes, isso assim eu não pretendo mudar agora. Começo ela achava isso também. Só que aí eu expliquei para ela, eu como paciente high ticket, eu falei, olha doutora Letícia, quando você bota outra pessoa para passar o preço, eu não só não vejo autoridade, porque a sua né, secretária, orçamentista, ela não sabe, ela não é médica que nem você, ela não sabe as mesmas coisas que você. Então eu não vejo autoridade nela para tirar as minhas dúvidas, para me passar o preço e eu acabo deixando para depois, vou falar, ah vou pensar, ah depois eu vou tirar as dúvidas então com a doutora Letícia. E assim você acaba não fechando mais muitos, muitos, muitos pacientes e você acaba prejudicando muito o seu faturamento sem saber. A gente, paciente, a gente quer que você explique para a gente os valores, porquê, qual a etapa do tratamento, isso faz toda a diferença. Então para né, de continuar deixando sua secretária, seu orçamentista ser protagonista do seu consultório, porque quem tem que passar o preço é você. E acabou que o tempo passava, eu como paciente acabava né, me enrolando, deixando para depois, ah depois eu tirei as dúvidas e acabava não fazendo o tratamento. Sendo que se tivesse resolvido ali, naquele dia, tirado alguma dúvida ou falado diretamente com o profissional de saúde que está me passando um valor, a chance de fechar é muito, muito, muito maior. E no que que isso traduz? Diretamente no faturamento do consultório, porque você fecha muitos mais tratamentos com pacientes. E foi aí que ela resolveu dar uma chance, me ouvir e passar o valor dos procedimentos, dos tratamentos que ela estava oferecendo para os pacientes, através da estratégia do Health Plan do método consultório High Ticket. E aí imagina como eu fiquei feliz quando já no próximo mês a doutora Letícia já dobrou o faturamento do consultório dela, mesmo trabalhando numa cidade pequena, mesmo tendo acabado de ter a primeira filhinha dela, ela dobrou o faturamento do consultório dela. É isso mesmo, mesmo estando numa cidade de 87 mil habitantes e com uma filha recém-nascida amamentando. E aí é como eu brinco, quando você vê não dá mais para desver e desde que ela aprendeu a passar o preço através do Health Plan, ela nunca mais parou de passar o preço direto para os pacientes e o faturamento só vem cada vez crescendo mais. Secretária, orçamentista, ela não sabe, ela não é médica que nem você, ela não sabe as mesmas coisas que você. Então eu não vejo autoridade nela para tirar as minhas dúvidas, para me passar o preço e eu acabo deixando para depois, vou falar, ah, vou pensar, ah, depois eu vou tirar as dúvidas então com a doutora Letícia. E agora tá na hora de você me ajudar a melhorar o conteúdo desse canal. Então deixa seu comentário, deixa sua opinião aqui embaixo desse vídeo. E aproveitando, se você tá vendo um botão aqui na sua tela, já clica nele para você assistir mais vídeos para aprender como dobrar o seu faturamento atraindo paciente high ticket.